Música Gente, eu tô aqui com o Kaleu, ele já apareceu aqui na Ciência Rural, na escolinha de três tambores que tem no Jockey Club, que inclusive é onde eu tô. E hoje eu vim aqui falar sobre a tralha de cavalo, talvez você não esteja familiarizado nem com essa expressão, tralha de cavalo. A tralha são os equipamentos, como é que eu posso chamar? Equipamentos e acessórios que a gente usa no cavalo. Cada modalidade ou cada raça usa uma coisa específica, uma cela por exemplo, a cela que a gente usa pra três tambores, não necessariamente, aliás, não é a mesma cela que eu vou usar pra fazer vaquejada, ou pra usar num manga larga, ou pra usar num hipismo clássico, né Kaleu? Cada um tem a sua particularidade. É, sem dúvida, cada modalidade exige um equipamento diferente, né? Então é aquele equipamento que mais facilita pro cavalo e pro esporte. E hoje a gente vai falar dos três tambores, né? Sem dúvida, vamos falar hoje dos três tambores, mostrar pra vocês aí um pouquinho das tralhas que a gente tem, que a gente usa, os equipamentos obrigatórios, né? E o que proporciona maior qualidade pro cavalo e pro cavaleiro. Vamos começar então pela cela, que eu acho que é o que mais chama atenção quando a gente olha pra um animal. Sem dúvida, acho que a cela enfeita tanto o cavalo, né? Apesar de a gente ter que usar uma cela proporcional, uma cela de acordo com o tamanho do cavalo e do cavaleiro. O que seria essa cela proporcional? Depende do tamanho da pessoa, né? Pra caber dentro da cela, não ter folga também, não ficar apertado dentro da cela. E uma cela que preenche o dorso do animal, que fica bem encaixado no animal. E outra coisa, eu vou chegar aqui pra trás só pra poder mostrar. Aqui, o assento da cela é muito importante também ser observado. É, sem dúvida, o assento porque a cela de três tambores, a gente trabalha com velocidade, então quando o cavalo arranca ela tem que ter um apoio bom atrás. Se ela for uma cela que a parte de trás dela for muito baixa, acaba trazendo incômodo pro cavaleiro e insegurança. Então a gente procura ter uma cela bem funda, uma cela que tá bastante aderência, pra você correr bem sem ter que balançar muito dentro da cela. E quando o cavalo vira também nos tambores, que a gente fala, quando a gente vira o percurso, vira os tambores, os barris, a gente senta na cela. Nesse momento de sentar na cela a gente precisa estar muito bem apoiado. É, sem dúvida. Essa é a parte mais importante dos três tambores. Quando você chega, você tem que sentar pra não fazer movimento, não balançar dentro da cela, não atrapalhar o cavalo. Porque no momento do giro, se você estiver solto na cela, é como se você botasse uma mochila com uma pedra dentro e deixasse folgado nas costas e fosse correr. Então aquele balanço ali traz incômodo pro cavalo e atrapalha o percurso do cavalo pra que ele vire com velocidade. Com certeza. É muito ruim pro cavalo que a gente fique quicando aqui, por exemplo. acaba machucando o animal, né? É, sem dúvida. Além de machucar, traz incômodo pro cavalo. Não é machucar, na verdade é trazer o incômodo ao animal. Traz só incômodo. E quando o cavalo tá correndo, ele precisa ganhar velocidade e aumentar os galões. De acordo se você for tendo atrito nele, em vez de ele aumentar o galão, quando ele tem um atrito, ele diminui o galão. Então ele não corre. Vamos falar aqui pra quem talvez não entenda disso. Galão, que a gente chama, é cada passada do cavalo a gente chama de galão. E outra coisa que tem na cela dos três tambores, que tem também na cela de laço, mas eu não sei se tem outra, é o pito da cela, que é muito importante. É o pito da cela, né? Porque te dá uma segurança maior. Quando vai girar o tambor, você acaba segurando pra ter apoio na saída do cavalo. Quando o cavalo sai, você não tem que ficar agarrado na boca do cavalo. Então você tem aquele ponto de apoio pra conseguir sair junto com ele e conduzir e dar uma maior velocidade. Quando o cavalo está correndo pra frente, é a posição de jockey. Você não faz nada. É só incentivo ao cavalo correr. Quando chega no momento do giro, você senta na cela, apoia a rédea e gasta no pito da cela. Então você vai ter todos os comandos na mão e com segurança. Aproveitando que ela já deu um passeio aqui pra trás, vamos partir pra parte da frente aqui. O que nós temos? Nós temos aqui a gamarra, né? Que é essa parte aqui da frente, que ela é fixada embaixo. Tem um cabo que fica embaixo, que ela limita um pouquinho a frente do cavalo. Que segura, né? Pega no franco do animal. Não deixa que o cavalo saia do seu normal. Então mantém sempre a altura de cabeça, alinhamento de pescoço, pro cavalo conseguir ter uma velocidade boa. Só mostrar aqui. Segura pela rédea que eu vou... Gente, eu não vou prender aqui não, mas só pra vocês entenderem. A gamarra, ela fica presa aqui embaixo, pro cavalo não conseguir ficar levantando muito. É, porque até mesmo quando o cavalo levanta muito a cabeça, ele levanta, ele sai muito do chão. E o cavalo de velocidade, ele precisa estar mais perto do chão. Então você coloca essa gamarra, ela tem uma regulagem padrão, pra não sair do limite. E se você travar demais, também você acaba tirando frente. Isso também a gente vai conhecendo cada cavalo. Tem cavalo que às vezes nem tem necessidade de usar gamarra. É, a maioria de alguns cavalos, principalmente potro, a gente nem usa. Tem cavalo que não usa. Isso é mais pra frente, quando o cavalo tá mais baseado já, mais treinadinho, a gente acaba usando. E o cavalo faz mais força, aí acaba usando ela. Mas tem animal que não faz força, a gente nem usa. E aqui a gente tem a cabeçada? É, nós temos a cabeçada, né? Aquela que segura o bridão, a embocadura que vai no cavalo. E uma cabeçada, geralmente a cabeçada tem que ser uma cabeçada que ela tem uma estabilidade boa, né? Dá um conforto pro cavalo e te dá uma segurança boa quando você vai fazer qualquer manejo, dominar o cavalo. Então a cabeçada, ela é bem importante também, porque ela fica na cabeça do cavalo e ela não pode ficar folgada, batendo, tendo algum volume que acabe incomodando o cavalo. O freio também, ele é escolhido de acordo com cada cavalo. Você tem que ir conhecendo o animal e ver qual ele vai se adaptar melhor, né? É, o freio, o que a gente faz? A gente faz, a gente quando começa a domar o cavalo, a gente começa a domar com bridão, é bridão liso, né? Bridão é o bem levinho, tá gente? É o bridão, ele é bem liso e bem leve. Então a gente começa usando ele até que o animal vai acostumando e tal. E a gente só muda a embocadura se o animal realmente começar a ter atrito, começar a querer encarar aquela embocadura, não obedecer muito. A gente acaba mudando a embocadura, porque a embocadura tem que ser adequada pra não machucar a boca do animal. Ele tem que respeitar e não ser obrigado a fazer o serviço. E lembrando que tem embocaduras que não são liberadas, né? É, tem embocaduras que são proibidas, né? Então quando a gente vai correr prova, o juiz fiscaliza isso, quando você acaba de correr a prova, ele manda você retirar a embocadura dentro da boca do cavalo, pra ele olhar, existem tamanhos padrões, ele não pode ser maior demais, não pode ter quina, não pode ter nada que corta o animal. Então a gente tem os padrões que tem que ser usados. Se saiu fora disso, não tem como correr, não dá pra competir. Então aqui eu acho que a gente acabou. A gente segue aqui, que é a rédea, que é uma rédea, uma rédea só. A gente geralmente usa a rédea fechada pra competir, né? É, quando a gente vai competir, a gente usa a rédea fechada e uma rédea um pouco mais curta, né? Porque é uma rédea que você vai usar simplesmente pra guiar o cavalo durante o percurso. Vamos vindo aqui pra trás? Isso daqui? Isso aí é o peitoral. A gente acaba usando ele, que é animais de grande velocidade, animais que são bem finos, de barriga, não tem muita barriga, acaba a cela saindo pra trás. Quando a cela vai pra trás, ela tira o cavaleiro do centro de gravidade do cavalo e acaba atrapalhando ele correr. Então a gente usa o peitoral, que é um equipamento que segura a cela, não deixa ir pra trás. Então, além do peitoral, tem outra coisa que é muito importante a gente falar também, que a gente sempre usa a caneleira e o cloche pra proteger o animal também, né? A gente usa as caneleiras e os cloches, que é um equipamento que protege o cavalo do seu dia a dia, pra trabalhar, evitar que o cavalo tenha atrito, bate uma mão na outra e vai causando pequenas leisões. Então a gente acaba usando no dia a dia e também no dia de competição. Então a gente tem que prevenir bastante o cavalo e a gente acaba usando essas caneleiras. Eu me perdi um pouco aqui falando, a gente foi falando da cela e não entrei nos detalhes, outros detalhes ainda da cela pra vocês. A cela também tem o estribo, porque faz diferença. Por exemplo, o hipismo clássico, você mesmo já me falou que o estribo é diferente do estribo que a gente usa pros três tambores. Na vaquejada eu também sei que é aquele fininho. E assim vai, né? Como é que é o estribo dos três tambores? Na verdade, o estribo dos três tambores tem um estribo padrão de acordo com o número de bota que você usa. Porque qualquer eventualidade, seu pé não fica agarrado. E ele também não pode ficar um estribo muito grande no seu pé, senão ele acaba saindo do seu pé. Então tem que ser um estribo, é um estribo padrão, é um estribo... Ele tem uma estrutura muito boa pra apoiar bem na bota e você acaba tendo mais aderência e correndo. Mas também não é aquele tão fininho, ele chega a ser assim. Ele é um estribo que tem a parte de baixo mais larga, pra que o pé apoie bastante, você tem bastante apoio. Quando você senta, apoia os pés pra fazer o giro, ele tem a parte mais segura. A cela é composta, aqui tem o estribo, tem o pito, a gente já falou do assento, já falou do peitoral e esquecemos a barrigueira. É, a barrigueira é o principal, né? Como é que a gente monta a cavalo sem a barrigueira? Não tem jeito, você tem que ter a barrigueira que é o que segura, que sustenta a cela. E a gente usa até um detalhe que às vezes as pessoas não se atentam pra isso, que a barrigueira é um acessório bem primordial na cela. Por quê? Não é qualquer uma barrigueira. A gente usa uma barrigueira que você tem um certo aperto, que segure a cela, mas também não incomode o cavalo. Porque se o cavalo estiver muito apertado, se for uma barrigueira que não tem uma elasticidade, não tem um conforto maior, acaba prejudicando o cavalo, deixando o animal dolorido, tem dificuldade na respiração. Então a gente usa uma barrigueira padrão, uma barrigueira que dá, ela dá muito conforto pro cavalo e segura a cela sem ter que apertar demais. Ih, mas a cela não precisa ser toda enfeitada assim, com strass, assento colorido, não precisa, né? É, na verdade... E se essa cela é de mulher? É, na verdade é uma cela mais pra mulher, né? Então a cela, na verdade, não é nem minha, né? É de uma menina, então as mulheres gostam muito de correr, né? Gente, a graça é essa. A gente vai bonita, mas a gente quer o nosso animal bonito também. Vamos chamar a dona da cela pra vir aqui? Vamos lá, vamos chamar ela que ela vai... Amanda, vem aqui. Pra vocês aí. Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Vem cá, deixa eu te perguntar. E essa cela sua aí? Qual foi o critério de escolha? Na verdade, não fui eu que escolhi essa cela. Meu papai, que comprou pra mim. Ah, mas é linda! Eu nem pedi nem nada, foi presente de... Você não gostou não? Adorei, é a cela mais linda que eu já vi. Tá, e também quero, viu? Vamos conversar um pouquinho agora aqui, além do cavalo, os competidores também têm a roupa certa. E uma coisa que é muito importante, estava falando do estribo, pra não agarrar e tal, são as botas. A minha bota não, porque eu não estou com roupa pra isso. Mas a bota tanto do Caleu, como a bota da Amanda, são botas próprias pra montar a cavalo, né? É, são botas próprias pra montar, são botas que apoiam, dá maior segurança. Tem, na verdade, a gente usa muito bota Roper Roper, a gente fala a bota mais larga, né? Um pouquinho pra conseguir encaixar mais no estribo. Até mesmo você vê que a sua bota é uma bota mais de sair e tal. Se você acabar montando com uma bota dessa, além de não te dar segurança no estribo, vai ficar saindo e tal. Então a gente acaba usando uma bota padrão. Existe o padrão pra evitar que seu pé passe pra dentro do estribo e que seu pé também fique saindo. Porque isso é uma bota que você coloca o pé, consegue manter o pé ali o tempo que você quer. E se você precisar tirar ele rápido, ele sai rápido. As mulheres, gente, a gente tem as calças jeans de montar. E é engraçado de ver, porque as minhas calças jeans de montar a cavalo, que hoje também não estou vestindo, elas são mais bonitas e mais enfeitadas do que as calças jeans que a gente usa na rua, né? Olha o botão da calça dela, por exemplo, não é? É, as meninas são um pouco mais vaidosas aqui no rural. Elas acabam escolhendo as calças com mais brilho. A costura, ela fica aparente. Aí dá pra ver, ó. A gente tem um padrão aqui de roupa pra competir. Eu nem estou vestida apropriada pra isso, mas a camisa tem que ser com botões aqui no pulso, com botões aqui. E a única diferença é que, na verdade, ela não vai ser solta. Ela vai prender por baixo, o que dá mais segurança pra ela. E a camisa tem que estar por dentro da calça também, né, Kaleu? Sem dúvida. Você, pra correr hoje, tem que estar com a camisa por dentro da calça, né? O anel, o chapéu. O anel, o chapéu, a botoada. E são regras, né, da associação. E a gente tem que cumprir essas regras. Vamos falar sobre o último adereço que eu acho que na minha cabeça é o único que está faltando. Está no seu pé. A espora? A espora. Fala um pouquinho sobre a espora, pra gente até contar pras pessoas que a gente não usa a espora pra machucar o animal, muito pelo contrário. Se a gente sangrar um animal, é automaticamente desclassificado e nem é nosso objetivo. Na verdade, a gente trabalha com cavalo com ar de milha. Não é à toa que ele é conhecido como um cavalo mais versátil do mundo, né? Um animal muito habilidoso, muito inteligente. E, na verdade, a espora que a gente usa hoje não é aquela espora de 1.800 bolinhas, né? Que as pessoas falam. A espora não tem ponta, não corta o animal. E o que faz o animal trabalhar, gostar do que faz, é você ensinar pra ele trabalhar. Então, a gente usa uma espora que é um artifício hidráulico pra gente, mas que não vai ferir o animal. Então, a gente encosta a perna, se o cavalo começar a insistir, aí você encosta a espora devagarinho, ele vai respeitando, vai conhecendo a ferramenta e ele acaba cedendo. A espora é pra fazer o animal ceder, não pra provocar dor no animal. Então, jamais a gente vai, se alguém vê a pessoa usando uma espora indevida, tá totalmente equivocado. A gente não usa a espora indevida, não pode, jamais pode sangrar o animal. Ou até mesmo quando o animal vai correr, antes de correr até, se o juiz vê que o animal está debilitado, que ele está machucado, que ele está em condições de competição, porque ele é um atleta, ele não deixa correr. A gente só quer que a nossa raça, que o nosso esporte cresça, que o nosso animal seja feliz e a gente junto também. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Kaleu. Estamos sempre aí à disposição de vocês, que está aí mostrando pro povo de casa, pra vocês de casa, conhecer mais sobre o cavalo 3 tambor, o cavalo 4 de milha. E, com certeza, a gente vai mostrar muita coisa boa pra você aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse cavalo que eu sou apaixonada, que é o quarto de milha. E também sobre essa modalidade que é a que a gente pratica aí, que eu já trouxe vocês aqui na prova pra ver, que vocês já acompanharam bastante coisa sobre os 3 tambores. A gente vai continuar aqui na Ciência Rural, vocês vão conhecer as tralhas, os equipamentos usados por outras raças, por outras modalidades, e aí vocês vão poder comparar a diferença entre uma e outra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho